Cumprimentando a todos, quero, na tarde de hoje, trazer aqui boas notícias e reclamar de outras atitudes, ou de não atitudes, como diz o vereador Robinho, da falta de atitude do governo. Primeiro, colocar para a comunidade do Tribes, que foi assinada a ordem de serviço da implantação da Praça Agnelo Lanzer, e que dentro de 60 dias o bairro Tribes vai ter uma nova ferramenta de lazer, talvez não em 60 dias esteja pronto, mas com certeza nossos olhos verão outra perspectiva do centro do Tribes, com a implantação da Praça de Lazer Agnelo Paulo Lanzer, que foi assinada a ordem de serviço na sexta-feira, e que na ordem de serviço fala em 60 dias de trabalhos para que a empresa soberana entregue esta praça, a primeira etapa da praça, para a comunidade blumenauense, para a comunidade do Tribes. Essa realmente é uma notícia muito boa, e outra notícia boa é que o governo, nos próximos dias, estará entregando o Cras no bairro Fidelis, no final do loteamento do Fidelis, mas que não concordamos que o Cras da Fortaleza seja fechado. Temos a expectativa de que o Cras da Fortaleza continue atendendo os seus usuários naquela localidade, muito bem centralizado entre os bairros Itupava Seca, Itupava Norte, Fortaleza, Fortaleza Alta, Tribes, Nova Esperança, Fidelis. Eu penso que a Conferência Municipal de Assistência Social realmente tenha como sua meta final também conseguir que esse atendimento continua sendo realizado ali, pois é uma parte central do bairro, central entre os sete bairros que esse Cras deve estar atendendo, mas também o novo prédio do Cras do Fidelis deve ser utilizado com toda certeza, mas talvez fazer uma nova análise, talvez pode ser novos usuários, talvez buscar também da Itupava Central usuários para que utilize o Cras do Fidelis, para que também atenda um bom número de usuários, mas que a estrutura da Fortaleza também continue sendo utilizada, principalmente por aqueles que têm a facilidade de chegar ao Cras da Fortaleza. Com certeza o Cras do Fidelis vai ter muito mais dificuldade para os usuários que moram no Nova Esperança, que moram na Itupava Seca, na Fortaleza Alta, para chegarem até o novo local desse novo Cras, com certeza ficando muito bom, um excelente investimento do governo, mas um pouco descentralizado, então eu imagino e peço para a Secretaria de Desenvolvimento Social, para o Executivo Municipal realmente fazer uma nova distribuição de atendimento e continuar dando atendimento ali no bairro da Fortaleza. Consegue dar uma parte, vereador? Pois não, vereador Mário. Obrigado, vereador, pela parte. Eu quero inicialmente, mais uma vez, fazer coro com V. Exª em relação ao seu pedido, em relação especificamente do Cras da Fortaleza. Acho que a sua reivindicação é extremamente importante. V. Exª demonstra que conhece a realidade do seu bairro, a importância desse trabalho, em especial a importância dos profissionais que compõem o Cras e que fazem um grande atendimento na região da Fortaleza e que, de fato, estão ali. E talvez um dos fatores importantes, além de todas as famílias que ali já vivem e que precisam do Cras, o Centro de Referência de Assistência Social, também são as famílias do residencial do Tribes, as que já estão lá, e do novo residencial que está sendo implantado. Acho que mais uma razão para que haja garantia da permanência desse Centro de Referência de Assistência Social na Fortaleza, mesmo que seja de extrema importância a implantação do novo Centro de Referência no Fidelis e que tenha uma outra demanda muito grande naquela região. Parabéns pela sua fala. Obrigado. Somo a parte do vereador Mário ao meu pronunciamento. E também apresentar aí, participando da reunião do Conselho Local de Saúde da Fortaleza, do Conselho Regional também. O Conselho Regional gostaria que tivesse uma investigação melhor sobre o funcionamento do ESF Ângelo Caetano. O presidente do Conselho Regional da Fortaleza traz várias reclamações, apresenta a pesquisa de alunos da FURB, da área da saúde da FURB, que a comunidade não está contente com os trabalhadores daquele ESF Ângelo Caetano. Tanto é que tiveram que botar segurança lá para realmente ter condições de atendimento à comunidade. Penso que a comunidade não é tão ruim assim para que realmente tenha que ter a segurança presente lá. Mas, de alguma forma, o Conselho Regional de Saúde já tem uma análise, já levou essa reclamação à secretária de Saúde do município. E, infelizmente, as atitudes não são tomadas conforme o Conselho Regional tem debatido com os conselheiros e tem realmente apresentado as novas atitudes que poderiam estar sendo tomadas pela Secretaria de Saúde. Mas, também no Conselho Local de Saúde da Fortaleza, muita reclamação da falta de médico, de ginecologista, ausência de ginecologista, e isso temos que estar registrando aí porque o governo tem que estar investindo. E, também, do gabinete do prefeito. Acho que o Jean Alves está em tique levantar a cadeira, levantar a bunda daquela cadeira, ter mais atitude, atender aqueles que procuram o prefeito, atender aqueles que vêm ao gabinete do prefeito e levar as respostas. Eu penso que o silêncio é muito ruim e, com certeza, o prefeito Nabolhão, que vem fazendo um bom governo, pode fazer melhor a partir do momento que, realmente, todos façam aquilo que tem que fazer. Principalmente, tomar as atitudes, levar a resposta, ouvir quem tem que ouvir e levar as respostas, seja positiva ou negativa, a todos aqueles que procuram o gabinete do prefeito. Por isso, eu penso, que até quero repetir aqui para o líder do governo, para o vereador Yentes, que é mais próximo, que o Yentes, que o Jean Alves, realmente, deveria ter mais atitude. Chefe de gabinete do prefeito, infelizmente, não traz as respostas necessárias, principalmente, quando é procurado pelo vereador. Assim, também, eu ainda queria colocar aqui, que o ESF, que o vereador Becker, tanto nos traz aqui, realmente bonito no tamanho, espero que tenha os profissionais necessários no bairro da Velha, que a Velha merece, realmente, ser bem atendido, mas o Ambulatório da Fortaleza já está comprometido para atender até as 24 horas, há muito tempo, e não consegue atender, porque a direção da saúde do nosso município alegra não ter profissionais para atender os pacientes do bairro da Fortaleza, da região que deveriam estar sendo atendidos pelo Ambulatório Geral da Fortaleza, no período até as 24 horas. Então, está sendo alegado que não tem médico, que não tem profissionais para fazer esse atendimento aos usuários da saúde da região norte do nosso município. A Itupava Central está bem atendida, o bairro da Velha também tem, a Garcia também tem, o Ambulatório tem 24 horas. Infelizmente, na Fortaleza, realmente, está sendo rejeitado esse atendimento. Não entendo exatamente por que. Alego a necessidade de profissionais, mas eu vejo que outros locais estão sendo inaugurados e, com certeza, não vai ser inaugurado sem profissionais. Ouça o vereador Adriano. Vereador Adriano Pereira, ouvimos V. Exª em aparte, mas, após o seu aparte, vereador Beto, V. Exª tem mais um minuto e trinta para a sua conclusão. Obrigado. Quero cumprimentá-lo, vereador Beto Tribérs, na tarde de hoje. V. Exª traz inúmeras outras preocupações com diversas comunidades, com diversos assuntos, pautando aqui a saúde, pautando aqui lazer na comunidade, na sua região. Então, quero cumprimentá-lo por isso. E a preocupação com relação à saúde, quando aqui é bem verdade, V. Exª falou, tem pessoas que estão falando dessas ampliações, de novos postos de saúde, disso, daquilo, mas tem que se preocupar realmente com essa questão de como vai funcionar nesses locais, naqueles que já temos, que já têm deficiência, nesse que a V. Exª citou, e nos novos, se realmente vão ter essas equipes completas. Nós, em todas as reuniões de conselhos de saúde que vamos, locais, regionais, praxe ouvir toda a vida e repetidamente as mesmas reivindicações. Falta agente de saúde, falta auxiliar administrativo, falta enfermeira, falta técnico, falta isso, falta aquilo. Então, esperamos que sejam feitas essas melhorias, essas ampliações, reformas, novas unidades, enfim, mas que realmente o principal, que é o conteúdo interno, esteja atendendo bem a comunidade. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Adriano. Também ainda queria aproveitar para convidar toda a comunidade que tem a sua residência, que tem seu empreendimento, que tem sua empresa, que tem seu imóvel ao longo do bairro da Fortaleza, principalmente aqueles que são banhados pelo Ribeirão Fortaleza. Amanhã, às 19h30, a Secretaria de Obras vai estar apresentando o projeto, debatendo o projeto com a comunidade, aceitando sugestões, apresentando os trabalhos que já foram realizados e os que ainda vão ser realizados na macrodenagem ao longo do Ribeirão Fortaleza. Então, é amanhã, às 19h30, no Centro Comunitário Esportivo Fortaleza, onde o presidente, o popular Paletó, vai estar recebendo a todos, realmente com a grandeza que o Centro Comunitário merece e vai estar recebendo a comunidade da Fortaleza. que é a comunidade da Fortaleza. que é a comunidade da Fortaleza. A CIDADE NO BRASIL